Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindo! Bem-vindo ao Papo em Movimento. Papo em Movimento é a nossa live de entretenimento do CPUsp. É um novo quadro, a gente tá sempre falando que é novo, né? Olha, seis horas. Diz o cuco, seis horas. O Papo em Movimento acontece semanalmente às quartas-feiras. É mais um produto do CPUsp, pra nesse horário, digamos, mais nobre, né? Mais da noite, assim, por isso que a gente até se ajeita um pouco melhor. E que a gente traz, que a ideia é trazer um pouquinho de entretenimento pra você, nosso usuário, nosso aluno, em tempos de quarentena. E como não podia deixar de ser, entretenimento em atividade física, né, gente? Só que de um jeito que provavelmente você ainda não viu. Então, por isso que, semanalmente, às quartas-feiras, à noite, a gente traz os nossos colegas professores do CPU, cada um pra falar um pouquinho de paixões, de amores, de coisas que a gente, de histórias que a gente ainda não sabe sobre atividade física, né? A gente tá muito habituada a ver os professores dando suas aulas, né? Cada um na sua especificidade. Mas a gente não imagina que eles têm outras habilidades em atividade física, outros amores em atividade física. Então, por isso que a gente resolveu trazer isso pra você. Pra você conhecer os professores, seus professores, um pouquinho, cada vez melhor. Certo? Muito bem. Pra hoje, nós temos um convidado muito especial. Meu amigo, meu brother, meu chegado, meu colega, né, já foi meu chefe também e tal, que é o professor Carlos Bezerra. Ou, como a gente chama ele nos corredores do CPU, o Bezerra, né, gente? Bezerra, que é das áreas de canoagem, de natação, dá o curso de caminhada longa atualmente, e das áreas administrativas do CPU, já tem um tempo, né? Podemos contar com a competência, com o empenho dele, pra ajudar a gerenciar o nosso querido centro esportivo. Então, vou convidar o Bezerra pra bater um papo com a gente, ele já deve estar por aí. Kika, bem-vinda! Bem-vindo, Zé Debu! Olha quanta gente boa entrando! Delícia! Que delícia! Bem-vinda também! Kátia! É, o professor Bezerra, a gente tem saudade mesmo, né? Pessoal da Yoga assistindo também. Bezerra, vou te pedir um favor. Pedro! Pedro Albuquerque! Bem-vindo, dando aquela força, né, Pedrão? Katita, Katita! Bezerra, vou te pedir um favor. Eu vi que você já entrou e mandou uma solicitação. Faz isso de novo, por gentileza, porque ela já subiu e eu acabei perdendo. Fala, professor Bacani! Tu é o próximo aqui, hein? Pátia Sakai, nossa querida! Bem-vinda também! Bezerra, manda novamente uma solicitação, por favor. Paulo Rogério, não falta nem nas lives sentadinhas, né, Paulo? Vai gostar de atividade física, assim, lá longe. Muito bem, vamos chamar, então, o professor Bezerra, né? Ele já fez uma solicitação. Enquanto a internet trabalha, vamos esperar o professor Bezerra entrar. A conexão tá chegando! Tá chegando, cara! Fala, Bezerra! Bem-vindo! Tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu te ouço bem. Pessoal, vocês estão me ouvindo e ouvindo bem, Bezerra? Vocês querem se manifestar aí nos comentários? Vocês ajudam a gente? Zig! Bem-vindo, Zig! Bezerra, a audiência tá ficando importante. A audiência tá ficando boa. Que bom, viu? Que bom, caramba! Gostoso, né? Marcinho aí com a gente. Bom, pessoal, vocês ajudam a gente? Tá com um pouco de eco, entendi. Bezerra, parece que a sua fala tá com um pouquinho de eco. Você consegue chegar um pouquinho mais perto do... Consigo. Aí, eu acho que aí já corrige. Corrige? Tá bom isso. Eu acho que corrigiu. Vai falando aí que a gente já consegue. Tá com eco ainda, Carol. Tá com eco ainda? Eu acerto. Olha o Zig. O Zig perguntou, Bezerra, se você tava passando perfume. Tô vendo, tô vendo, Carol. Que figura. Ele tá dando eco. Continuando com eco. É, o Bezerra tá dando eco mesmo. Bezerra, você tá no celular, né? Tô, tô no celular. Tá. Se o Pedro, se alguém tiver aí perto de você, a gente pode tentar um fone de ouvido. Se tiver aí perto, às vezes melhora. Não tenho, Carol. Deixa eu ver. Tá. Eu não entendo. Não tem problema. Bom, enquanto a gente tenta melhorar a história do eco aí, pessoal. Hoje, o professor Bezerra vai contar um pouquinho pra gente sobre eventos esportivos e a nossa querida volta da USP. Então, vamos falar um pouquinho desse gênio criativo em eventos esportivos que é o Bezerra. Tudo bem, ele é meu amigo. Mas que é verdade, é verdade, tá? Bezerra, vamos... O Paulo, que é nosso aluno, Bezerra, tá perguntando se por acaso tem algum segundo aparelho aí perto de você. Alguma coisa que ela tá dando algum tipo de microfonia. Não tem, não. Não tem, não. Tá. Não tem essa microfonia quieta mesmo. É, né? Tá. Vamos tentar uma outra coisa. Porque ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo você vai corrigindo e indo. É. É assim. A gente testa, testa, testa e na hora acontece uma coisa. Bezerra, uma outra coisa que pode acontecer é a parte de baixo do fone, onde tem o microfone, e tá muito apoiado em algum lugar. Experimenta ele ver um pouquinho o celular. Continua. Tô fazendo de tudo aí. Viu o celular? Caramba. Quer que eu monte de lugar? Quem sabe, né? Pode ser. Pode ser. Vamos tentar arranjar ele de lugar. Só um segundo. Vai, vai. Só um segundo, galera. Evento é isso. Galera, ué, Gabi Lustosa! Saudades, querida. Um beijo também. Kika, Kika Carracedo. Pois é. Talvez abaixou o volume. Melhor ou melhor? Pode ser. Continua. Continua com é. Chato, hein? Chato mesmo. O que vai ser o nosso fone? Um fone. Porque quando a gente testou, realmente não tava. São coisas do ao vivo, né, gente? O Bezerra, a Ana, tá pedindo pra você aproveitar e mostrar a casa. Ah, é terrível. Oi, Kikinha. Carola, tá ouvindo? Nossa, pra mim melhorou muito. Melhorou, galera? Eu tô ouvindo super bem, Bezerra. Melhorou muito. Não tá ouvindo? Vamos lá. Carola, eu tô ouvindo. Então, pra mim tá super bom. Audiencia e vocês? É, Bezerra, faz o seguinte, então. Última tentativa. Tenta abaixar um pouquinho o volume do seu telefone. E agora? Pra mim, tá legal. É nosso último recurso. Agora eu acho que tá um pouco melhor. Vamos tentando fazer? Qualquer coisa a gente vai... Sei lá. Mudar de lugar, qualquer coisa do tipo. Continua com eco, né, Carola? É, continua com eco. Mas não tá... Não tá... Então, todos os aparelhos aqui estão desligados. Tudo desligado. É, não sei o que que é. Caramba, também não sei. Não sei o que que é. É... Bom, no fone também não melhorou. O Ti... O Ti, o Monero, falou que melhorou. Tem eco, mas melhorou um pouco. É, vamos indo, então, Bezerra. Ah, e qualquer coisa o povo não sinaliza aqui, tá bom? Então, vou te pedir pra falar um pouquinho mais alto e um pouco mais devagar, que eu acho que aí a gente minimiza, tá bom? Tá ótimo. Bom, pessoal, primeiro, uma delícia estar aqui e falar com vocês. Uma delícia falar com todos vocês que estão aí nessa audiência gostosa. Muitas pessoas que foram nos ouvindo fizeram parte dessa jornada, né? De gente esportivo, da volta da USP, ainda fazem parte da jornada, né? E o meu relacionamento com o jogo de esportivo, ele tem tudo a ver com o nascimento do esporte canoagem, né? Então, a canoagem nasceu nos anos 80, depois de Cristo, hein, pessoal? É só o que eu vou falar aí, nos anos 80. Ano de ouro, década de ouro de rock nacional. E além do rock nacional, que foi a década de ouro, o Rio também foi o nascimento do esporte de canoagem. E na época, a canoagem era muito carente de locais de remada, de técnicos, de professores, de acessórios, de equipamentos, e tudo. E dentre eles, eventos esportivos, né? Então, a gente, além de ser técnico, professor, pai, a gente também tinha que ser organizador de eventos esportivos, sejam eles, se eles eram competidos ou não competidos. E aí foi que nasceu essa minha paixão por organizar eventos esportivos. Com discussão do nascimento da canoagem, já que eu fui um dos, um desacentos fioleiros, né? Que abraçou a causa da canoagem, que na época, nos anos 80, era um substantivo de quem sabe o que é. Você falava em canoagem, a pessoa canoagem, a pessoa canoagem, a pessoa é um louco descendo o rio, né? E, na verdade, e aí a canoagem foi se desenvolvendo e para esse desenvolvimento eram necessárias competições esportivas, competições não imprimiadas, vamos dizer assim, né? Era um movimento sem ser competitivo. E aí, enfim, a vida não é um movimento esportivo. Começou assim, Carol. Ano 20. Pois é, Bezerra. Essa é uma das coisas que eu penso também. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Anderson, você, a canoagem já existia fora do Brasil, era dentro, era aqui no Brasil que ela ainda não existia e você foi um dos primeiros a trazer, foi isso? Isso mesmo, Carol. A gente começou nos anos 80 e já falamos de alguns eventos que nós fizemos, a gente fez em 1988, 88, o campeonato sul-americano de canoagem na raia, em 89 nós fizemos o campeonato do pan-americano na raia também, fizemos, abrimos vários grupos de canoagem contra esse Brasil, em várias cidades do Brasil, que acabavam sendo eventos e agregavam os projetos impossíveis nessa cidade. E aí foi fazendo eventos, 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 pensando um pouquinho para a caixa posteriormente. Desculpe o clichê. É, mas o pior é que é verdade mesmo. O Bezerra, eu queria saber assim, porque eu sei que essa história é boa, especificamente como é que você fez para... é, Bezerra, o pessoal aqui está te pedindo um fone de ouvido, mas a gente já tentou e não resolveu, gente. Não resolveu porque eu não resolvi as coisas. É, pois é. Todavia agradecemos, viu? Agradecemos. É, eu estava te perguntando assim, escuta, Bezerra, mas me diz assim, você gostou, você remou fora do Brasil, você experimentou um caiaque em umas férias, aí você quando chegou falou, gente, bem que a gente podia ter isso aqui no país, aí você foi falar com um diretor da escola de educação física, como é que você conseguiu pôr os barcos na raia, na nossa querida raia olímpica? Porque até onde eu sei, a raia olímpica era para remo, né? A modalidade remo. Como é que você fez? Você foi falar com o reitor? Como é que você conseguiu pôr os barcos na raia? Nós vamos falar, vai, dá-te no ar, viu? Na verdade, a gente começou a remar em 79, mas em 1984, quando eu ingressei na escola de educação física da U, eu fui falar com o professor Daniel Carreira, diretor do CPI naquele cartela daquele ano, e aí pedi a autorização para você da escola de classe, para ter ingressado na escola, para ser alunos da U, e aí eu consegui entrar na raia pelo primeiro caiaque em março de 1974. Tá explicado. Quando o primeiro caiaque adentrou as asas na raia olímpica, a gente vai dividir as asas do esporte no ar. Certo. Eu sabia que a história era boa. E aí, né, Bezerra, começa tudo o seu, eu acho que pela canoagem, começa todo o seu amor pela educação física, evidente, mas por esse mote dos eventos esportivos, né? Eu acho que foi a grande porta de entrada. Mesmo porque em canoagem, você estava falando, já tivemos eventos, né, lá no começo dos anos 80. Foi desenvolvendo a modalidade junto com os eventos, né? Então, o Panamericano, as regatas, que em canoagem, acho que não chama regata, né? Os campeonatos, regata também. Então, acho que por aí que começou o seu amor pelos eventos esportivos, né, professor? Muito bacana mesmo. Bom, aí começamos pela canoagem, a canoagem perdura lá no CP, felizmente. Gosto muito, inclusive. Bom, e aí os eventos esportivos continuaram. Além da canoagem, você foi fazendo outros eventos, tipos de eventos? Isso, cara, o gosto, por hoje, começou a flor e flor ira ali, não é? Começou a dar vontade de fazer essas coisas e a gente começou a pensar um pouquinho ali na fronteira da canoagem. E aí, aí eu falei, pô, você tem alguns eventos que a gente pode fazer de maneira diferenciada, Então, você até falou na veia criativa, a gente tem os eventos mais criativos, né? E aí, o primeiro evento que me chama, foi um campeonato de Remer Gome. O Remer Gome tem um aparelho, usado no irmão da canoagem, também, né? Também, síndrome nas águas da Rádio Unido. E o Remer Gome tem um aparelho, tem um remergométrico, mas como se fosse para o seu prédio, mas é um remergométrico, onde é o remar, você se lula os movimentos. O Remer é um equipamento muito utilizado por todas as seleções nacionais. inclusive as seleções que os países são disponíveis pelo resultado do Remer Gome. E aí, eu falei, por que a gente não faz um campeonato desse remergométrico, dessas máquinas? Porque, quando elas são conectadas lado a lado, você pode transferir um barquinho em um grande telão. Então, é uma raia eletrônica, os barquinhos ali, cingrando em uma tela bem grande, e conforme o remador faz o esporte, o barco se movimenta. Aí, nós fizemos esse evento com o campeonato do Remer Gome, fizemos um shopping de São Paulo, uma área de eventos de shopping de São Paulo, como passou em fevereiro. Um campeonato muito legal. Foi o primeiro evento nessa área, e esse evento hoje, por exemplo, acontece mesmo no Brasil, em vários eventos, inclusive o CPI, o pessoal do Instagram, tem um campeão mundial na categoria Master, de um campeonato remoto do Remer Gome. Parabéns ao professor Marcos. Parabéns, Marcosito, nosso professor na rádio. E esse evento foi feito um grande choque, na praça de eventos, foi muito bacana. Tive alguns perrengues, mas tudo isso aí. Nossa senhora, a gente vai falar dos perrengues já já, professor, porque eu estou doido para saber também. Bom, então, eu acho que o seu destino era eventos mesmo. A canoagem é paixão, a área é trabalho, continua sendo, mas eu acho que os eventos seguiram aí como sendo sua paixão. Você sabe o que eu acho, Bezerra? Que eu sempre achei isso, tá? Não só depois que eu trabalhei diretamente com você. Que a sua formação, a sua formação, ou sua quase formação em engenharia, te deu um super diferencial para ver as coisas com uma clareza muito específica sua, né? Então, todos nós, a gente está meio habituado com o evento esportivo. Agora, você tem uma uma bagagem boa, um gosto, né? Uma certa aptidão para as coisas administrativas também. Eu sempre acho que tem a ver a sua quase formação, gostou do quase formação? Engenharia. Agora, eu acho que você usou essa quase formação da engenharia, essa visão, né? Para os eventos esportivos também. Eu sempre tive essa impressão, né? Eu acho a sua formação muito, muito completa, muito legal. Bom, saindo um pouquinho da água, pensando um pouquinho aí na sua formação como um todo, nesse gosto, no pensar fora da caixa, no pensamento lá na frente, né? Ainda que fora do CP, ou mesmo no CP, vieram outros eventos, assim, eventos diferentes. Carol, eu vou falar um pouquinho mais do que a pessoa está pedindo para falar um pouquinho mais vazia. Isso. E é uma pena que está tendo uma pena que está dando muito eco, muito difícil, nós nunca nos conseguimos resolver esse problema. É, a gente vai fazer o seguinte, Bezer, enquanto você enquanto você me responde dos outros eventos, depois dos eventos da canoagem, eu vou, estão me dando o conselho aqui de pôr um fone de ouvido. Eu. Eu vou tentar pôr, eu vou pegar um fone, enquanto isso eu vou te ouvindo, tá bom? Tá bom. Então, dos eventos diferentes, especialmente um, né, que já tem um tempinho, de uma certa escada, tal. Então, pessoal, então, vamos ver se a Carol colocando o fone, vou falar um pouquinho mais devagar. Então, a Carol está citando um evento que foi muito bacana, que foi a Corrida do Segral. E, na verdade, era a Corrida do Segral do Banesto, que aconteceu no Banesto, para que na época tudo o Banco do Brasil e o Banco do Brasil perdia somente o Banco do Brasil, se termos de grandeza, se termos de potência. Vamos ver a Carol colocando lá. Então, eu... Melhorou? Melhorou, hein? Eu continuo te ouvindo bem. Audiência, e aí? Pra mim, tá ótimo, Carol. Melhorou? Acabou o eco. Acabou o eco. Se eu soubesse, eu tinha posto antes. Interessante, porque pra mim era só a sua voz com eco. Então, achei que realmente o problema era ir. Tá bom. Mas tudo bem. Gente, solucionamos. Vamos que vamos. Corrida do Degrau. Estou mais tranquilo agora. É, né? Estou mais feliz também. Então, vamos falar um pouquinho da Corrida dos Degraus, que foi uma verdadeira paixão. E a Corrida dos Degraus aconteceu assim. Eu estava lendo um jornal, um grande jornal de circulação nacional, e aí, nesse jornal, mostrou que a Torre do Banespa, na época, a Torre do Banespa, estava sendo reinaugurada. Ela havia sido reformada e estava sendo reinaugurada. Aí me veio a cabeça, assim, num insight, por que não fazer uma corrida vertical? Por que não fazer uma corrida naquele banco? Eu não me lembro, sinceramente, provavelmente estava na minha memória de longa duração a Corrida do Empire State Building, que é similar. Então, foi uma... A ideia já havia acontecido, que era o Empire State Building. E aí, vamos tentar fazer a corrida dos Degraus. Aí, batalhamos, fizemos todo um planejamento. E, nesse planejamento, fiz o planejamento para a corrida e falei, agora deixa eu entrar em contato com quem de direito. Na época, não existia e-mail, né? Então, a gente queria mandar um fax. Aí, eu liguei para o Tio Banespa, falar com a área afim, que era a área de marketing, e a área de marketing falou, manda aí, né? E se manda aí, a gente sabe que não é bem assim, que não funciona, não é a melhor forma. A melhor forma é olho no olho, né? Olhos nos olhos, para que a gente possa convencer as pessoas da nossa ideia, não é? E aí, eu falei, não, não vai ser legal entrar por aí. E aí, já sei, eu vou ligar para o patrimônio, que não tem tanta experiência em dizer não, não é? Aí, a reunião foi... Aí, o patrimônio me ouviu e topou fazer uma reunião comigo. E essa reunião foi muito bacana, e eles se entusiasmaram pelo evento e entraram em contato com o marketing. E o marketing, então, achou a ideia muito bacana, e aí começou. Nós tivemos até a apresentação, foi como? Que era uma apresentação em transparência. Muita gente que está aí não sabe o que é uma transparência. Bezerra, então, as pessoas não sabem o que é transparência, as pessoas não sabem nem o que é banespa, querido. Sabem o que é fácil. Sabem o que é fácil. Mas aí, saindo em 95, 96, então, a gente convenceu o banco, não é? Eles adoraram. Aí, a March começou a convencer todo mundo, né? Então, convenci a presidente, diretora, porque era um banco público que tem uma certa burocracia, né? E essa burocracia demorou um pouquinho. E até a segurança teve que ser convencida, não é? Então, quando estava tudo certo, Carol, não sei se eu já conto um perrengue que aconteceu, acho que eu vou emendar um perrengue aí. Estava tudo certo que o evento aconteceu no dia 29 de agosto de 1999, a primeira corrida do Zegaus Banês. Não é que no dia julho, 9 de julho, me assaltam o banco, porque o banco tinha um cofre no subsolo que era, e foi o maior assalto do banco. Roubaram o banco, e a segurança estava louca por causa do evento, né? E aí, roubaram o banco no dia, acho que 9 de julho do mesmo ano, um mês antes do evento, tá certo? O maior banco, o maior roubo de banco até o momento. Depois, perdeu somente o banco central, aquele roubo do Banco do Brasil em Fortaleza. Roubaram, na época de hoje, 77 milhões. Quase que o evento não acontece por conta disso, mas o evento aconteceu, foi muito bacana, aconteceu no ano de 1999, foi um sucesso total, aconteceu no ano de 2000, e depois, em 2000 e em diante, o banco foi vendido e a gente parou de fazer o evento. E aí, a nossa vida toma outros lucros. Mas eu vi que em 99, o ano passado teve o evento lá no Paró, hoje, Paró Santander. Pois é. Essa é uma vez da história do banco. Mas o evento foi fantástico. Era isso que eu ia te complementar, Bezerra. Muitas pessoas não sabem o que é FATS, não sabem, enfim, né? Algumas dessas coisas que você contou aí na história, mas, para quem não sabe, gente, o Banespa que o Bezerra está se referindo, onde hoje é a sede do Banco Santander, no centrão de São Paulo, no centro velho de São Paulo, ali perto da Bolsa de Valores. Aquele prédio é tombado, é patrimônio do Estado. E, para quem não sabe, achei legal o Bezerra fazer essa ponte aí com o Empire State, porque a arquitetura dele é inspirada na do Empire State de Nova York. Então, o Bezerra é realmente criativíssimo, porque se o Empire State em Nova York tinha a corrida dos degraus, a corrida vertical, nenhum lugar melhor em São Paulo para ter corrida vertical que o irmão mais novo dele, o prédio do Banespa, atual Farol Santander, né? Ó, só para deixar a coisa aqui mais gostosa, ó, Kika Carracedo está perguntando, Zig, é verdade tudo isso? Porque o Zig foi meu parceiro desde o começo, viu, Carol? É importante frisar isso. Pois é. O Zig é um parceiraço como sócio, hoje a gente fez vários eventos como sócio na canoagem e o Banespa também, não é? E o Banespa apenas para lembrar, realmente, é o edifício Altino Arantes na Praça Antônio Prado, não é? Perfeito, isso. Então, são 32 andares e 820 degraus foram vencidos nas duas corridas dos degraus, Banespa. 820 degraus. Isso. E o Wellington, nosso colega lá do CP, está dizendo assim, opa, corrida dos degraus, professor, bora fazer na arquibancada do velódromo. Boa ideia, Wellington. Se não cair, tudo bem. Pois é. Bezerra, e assim, é legal a gente falar da corrida dos degraus, porque muita gente se lembra, né? Foi um evento muito, acho que muito bem divulgado, né? As pessoas têm um carinho e tenho certeza que muita gente está chocado de saber que você era um dos coordenadores na época, o que é muito legal. Bom, agora, trazendo um pouquinho para o CP, ou aliás, voltando um pouquinho para o CP, já que a gente começou pela canoagem, Bezerra, você acha que a experiência com a corrida dos degraus ou com outros eventos externos te trouxe alguma inspiração, alguma coisa para a volta e para a retomada da volta da USP? Total, Carol, é uma historinha até bonitinha. Acho que em 2001 ou 2002, não me lembro agora, existia um ciclo de palestras no CP USP organizado pela professora César, professora Cláudia César. Cláudia César. E Cláudia César que não está mais no CP USP, tá certo? E aí, num ciclo de palestras eu falei, puxa vida, eu vou apresentar o tema eventos esportivos, porque o pessoal pedia para nós, professores, eu entrei no CP USP em 88, para nós, professores, escolhermos algum tema para falar. Eu falei, vou falar sobre eventos esportivos. E nessa apresentação estava lá o professor Edson, que entrou aí, na época, diretor técnico do CP USP. Professor Edson bacana. E aí o Edson assistiu. O professor Edson bacana e foi assim que a palestra. Eu posso estar enganado, Edson, me corri, se a história for diferente. E o Edson, eu acho que se entusiasmou pela palestra, me convidou para integrar o time dele de supervisores, porque o CP USP, o diretor técnico, tem três supervisores. A AFU, que cuida dos cursos regulares, a STS, que cuida da infraestrutura, e o, na época, ESCREU, Supervisores de Competição e Lazer, cuidava das competições, hoje nós chamamos ganhosamente de setor de eventos. O Edson me convidou para que eu integrasse essa equipe na área de eventos e uma das tarefas foi que a gente cuidasse da volta da USP. Por quê? Porque o CP USP, de 93, um pouquinho antes de 93, a volta da USP, que é muito, que tem 57 anos, nós vamos assim, 57ª edição, não, minto, 57 esse ano. 57, certo. Então, o que que aconteceu? A volta da USP era uma coisa deliciosa de fazer. A gente fazia, todo mundo era envolvido, todos os funcionários do CP USP eram envolvidos, a gente via semanas indo passar, cada semana não tinha uma tarefa, uma meta a ser cumprida, até chegar o grande dia, que é o terceiro final de semana do mês de outubro, que a volta tradicionalmente ocorre. E a volta foi crescendo e a gente, cada vez mais, as corridas foram crescendo, as corridas foram evoluindo. E o CP USP achou que o bem no ano de 90, em 2003, dividia a organização com uma, se eu não me engano, com a Corpore, que a Corpore era uma entidade sem fins lucrativos de corredores. E a Corpore também cresceu muito e aí ela começou a fazer o evento. Só que o evento, a cada ano que ia se passando, a gente percebia que ele ia perdendo o espírito universitário, vamos chamar assim, o sentido universitário. Até que em 2003, nós resolvemos retornar com a volta, ou seja, resgatar a volta para o CP USP. E aí nós começamos a organizar a volta novamente, começou pequenininha em 2003, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente achou por bem também convidar outras produtoras, porque o mundo das corridas começou a crescer na sua tecnicidade, no volume de corredores, está certo? Aí nós chamamos outras equipes, outros produtores de corrida para nos ajudar. E estamos com a volta até agora, sensacional, com as suas características, como a famosa subida à Rua do Matão e a descida do lago, ou subida da biologia e descida da geologia, não é? E hoje é uma das coisas, acho que é a única corrida que pode usar todas as ruas, avenidas e alamedas da nossa querida universidade, porque as outras corridas que acontecem lá têm uma área mais limitada de corrida. Então, o professor Edson e o setor de eventos é responsável por eu ajudar na volta da USP, e a corrida do Zegal tem toda a sinergia com essa proposta. Pois é, com certeza. Bom, ficou claro, né, gente, que o professor Bezerra é o fundador do setor de eventos do CPUSP. O Carol existia bastante antes. A Screl existia bastante antes, já desde o organograma, né, Bezerra? Mas acho que, assim, focadinho nos eventos como tem sido pelo menos nos últimos dez anos, o nosso querido setor de eventos, hoje tocado, né, pelos nossos colegas todos e coordenado pelo professor Michael, talvez o seu empurrãozinho inicial tenha sido fundamental para virar só setor de eventos, ou pelo menos na transformação de Screl para isso, né? A volta, como o Bezerra estava dizendo, né, a volta está indo aí para a sua edição número 57, e durante esse período que começou em 2003, né, Bezerra? Da Corpore nos ajudar? Isso. Ela ficou por um tempo, gente, com a gestão um pouco mais longe do CP, né? Mas... Carol, deixa eu só falar. Estou te cortando, Carol, desculpa, de 1993 a 2003 que ela ficou um pouquinho longe da gestão do CP. Perfeito. A partir de 2003. A partir de 2003 que ela retornou em definitivo para o CP, né? E aí continuou sendo o que sempre foi e aí estamos. Era essa correção que eu ia te pedir mesmo, Bezerra. Aliás, gente, para quem não sabe, a volta da USP, há histórias e lendas da volta da USP, né? Mas a volta começou por uma iniciativa dos próprios alunos e ela era pura e simplesmente da estátua do cavalo até a cultura japonesa, que eu acho que na época nem o prédio da cultura japonesa existia. E sempre, né, Bezerra, com esse cunho universitário. Acho que foi esse sempre o grande diferencial da volta da USP. Por isso que quando ela voltou para a gente, quando ela voltou para o CP, para a organização do CP, com os parceiros, a gente retomou e confirmou esse caráter universitário. Então a gente premia o primeiro aluno do 5 e do 10, o primeiro professor e professora do 5 e do 10, o primeiro funcionário do 5 e do 10K, né? O que é muito, muito legal mesmo. Bezerra, agora me conta aqui, cara, porque o povo quer saber, né? A volta é querida, todo mundo comentou um monte, mandou um monte de coraçãozinho quando está falando da volta. A volta é, de fato, muito querida, atravessou gerações dos pianos e atravessará muitos mais ainda. Escuta, com relação à volta ou até, né, a canoagem, o corrido dos degraus aí, você destacaria algum perrengue, alguma história boa, assim? Carol, vou começar fora da volta da USP, que eu estava pensando no outro dia, né? No evento de Remergome, que foi feito no shopping, nós tivemos duas situações inéditas. A primeira foi que a gente tinha que colocar um carro, porque uma montadora de veículos era um dos apoiadores, né? Então, se imagina colocar um carro dentro de um shopping, eu não sabia como é que funcionava isso. E aí entrou num super elevador, no elevador não cabia o carro, aí o carro teve que transitar de madrugada no meio do shopping. Foi uma novela, mas nós conseguimos colocar o carro lá no local certo para que pudesse haver a divulgação, né? E uma outra coisa nesse primeiro gol também foi muito cômico, né? Foi que um outro apoiador era um isotônico, né? Na época, o isotônico não era tão difundido como é hoje, né? E os remadores adoravam esse negócio de isotônico, que era uma novidade para eles, começaram a tomar exageradamente o uso de isotônico, né? E com o campeonato, o esforço é demasiado no campeonato, no remo, no campeonato, que são uma prova de dois quilômetros, a pessoa faz em sete, oito minutos, começou todo mundo depois a passar mal, né? E esse passar mal significa vomitar, né, Carol? Então, o pessoal escolhia para não saber onde vomitar. Então, vomitava na floreira do shopping, vomitava no bicho do shopping, vomitava no chão do shopping, né? Aí ficou um mar de isotônicos utilizados, já utilizados no shopping, né? Então, cabe a nós depois limparmos tudo o que aconteceu no shopping. Então, o evento é isso, né? A gente tem sempre, sempre as coisas eventuais acontecem em eventos, né? Mas a gente não tem como fugir do imprevisível, não é? Apesar de a gente tentar fazer do imprevisível o mais previsível possível que é a tarefa nossa de organizador de eventos. Mas são coisas que acontecem que você não tem como corrigir. Por exemplo, condições climáticas, não é, Carol? A própria Volta da U, se você passou por uma situação climática que estava fora do nosso controle, que foi o quê? No meio, acho que da avenida ao meio da Prato, se eu não me engano, avenida que a gente chama do IPT, um dia antes choveu horrores, ventou horrores, o que aconteceu? Caiu uma árvore. Então, além da corrida, você tinha que subir a biologia, você tinha que subir pela árvore também, se não me engano, você passou por essa árvore aí. A professora Patrícia Sakai que também ajuda muito na Volta da USP, que está assistindo ela, pode contar mais, viu? É, essa da árvore eu lembro bem, eu lembro bem. Você lembra bem? Pode contar, Carol, como é que foi essa da árvore aí? A gente estava à volta naquela época, isso deve fazer uns oito anos, mais ou menos, talvez a Patrícia saiba um pouco melhor que a gente. Era uma época que a Volta da USP acontecia nos domingos de manhã. E tinha chovido um absurdo no sábado anterior, na madrugada do sábado, a gente foi trabalhar de capa de chuva e tudo. Muito bom, vamos fechar o percurso, tal, chega um colega nosso da Prefeitura do Campos, super parceira na volta aí com o CP, falou, então, caiu uma árvore. Nossa, caiu uma árvore, vamos lá, a gente pega o pessoal, a gente encosta a árvore para o lado. Então, você não está entendendo. Caiu uma árvore de fora a fora atravessando a rua ao meio da prado. É uma árvore calibrosa, não tem como tirar. A gente não, não é possível. E aí agora, cancela ou não cancela, vai ou não vai, tal. Eu não me lembro bem do desfecho, não sei se foi o nosso querido pessoal de jardinagem, Paulão, inclusive, se foi o pessoal tentar tirar e conseguiram, ou se foi o pessoal tentar rolar a árvore para a beirada do asfalto. Não conseguiram e os atletas foram todos avisados e tiveram que pular por cima. Eu lembro que a gente ficou nessas duas hipóteses, mas eu não lembro quantas duas a gente conseguiu executar. Perrengues da volta da USP, né? Perrengues da volta da USP. Lembrou um outro perrengue agora também, que a volta estava toda terminando, tudo certinho, tudo sem... O Zig está falando aqui volta da USP com obstáculo. É. Na verdade, a volta da USP não foi tanto tempo de situações críticas para nós, não acho que sempre foi muito gratificante. Uma que eu me lembro é uma corredora, funcionária da USP, chegando tudo certinho, caminhou, correu um pouquinho, chegou devagar, tranquilo na sul, pisa num formigueiro, não sei se você lembra dessa história. Lembro, lembro. Ela tem uma... Ela era alérgica à formiga e foi bastante curtida. Tem uma... Ah, salve o engano meu, vou exagerar um pouquinho, teve uma parada cardíaca, mas a gente ia lá um bom staff médico e... Graças a Deus, e reverteu. Mas assustou a gente também. Você lembra dessa história? Nossa, é inesquecível. É. Bezerra, a Patrícia está nos socorrendo aqui. A prefeitura do campus veio com uma motosserra e cortou o bloco da árvore. Salve, prefeitura do campus. Foi, foi. Foi um perrengue. E eu lembro que, assim, a gente conseguiu tirar a árvore e faltava cinco minutos para a largada. Foi danado mesmo. Foi danado mesmo. Perrengues, né? Mas é uma coisa que a gente faz com tanto amor e tanto carinho que, na hora, gente, a gente fica muito nervoso. Mas depois acaba virando história para contar, né? Ah, sim. E os perrengues, né, Carol? As situações críticas, elas podem ser tristes, que você aí fica chateado e interfere muito no evento, como pode ser um perrengue divertido que você conta com todo o prazer. Eu tenho outro perrengue muito interessante. A gente organizou os alunos da USP. Então, vamos lá. Último perrengue para eu poder te perguntar outras coisas. Tá legal. Último perrengue. A gente estava organizando um assunto olhando no tempo também. Tá super no controle aqui. Tá legal. A gente estava organizando uma grande descida do rio Tietê, na hidrovia Tietê-Paraná, saindo da cidade de Conchas, uma parte só nós íamos fazer, porque a hidrovia tem mais de 500 quilômetros. Então, nós íamos fazer saindo de Conchas e chegando em Anhembi. Dava mais ou menos uns 60 quilômetros remando. Então, pegamos todos os caiaques que estavam lá na nossa... Quem conhece a garagem da USP de caiaque, dava uns 70 barcos com barcos que vieram de outras regiões também. E a gente estava remando, todo mundo feliz, primeiro dia, nos acompanhava um enorme rebocador que, na verdade, ele empurrava uma chata monstruosa que levava álcool, cereal, porque a hidrovia é uma grande via de transporte, é o transporte mais barato que existe. Mas ele estava vazio para quem cansasse subir na chata sem problema nenhum. E estava tudo maravilhoso, dormindo o primeiro dia numa fazenda, acampado, todo mundo feliz, em volta de fomeira, aquela coisa toda. E aí, íamos chegar na cidade... Enquanto vai... Na cidade, dá para todo mundo... Bezerra saiu, acho que a internet dele flutuou. Bezerra, não tem problema, você vai entrar de novo, você vai mandar um novo convite e eu aceito novamente. Acontece, né, gente? Coisa da internet. Pronto, já está pedindo participação, já estou autorizando aqui. Ok, vamos lá, Bezerra. Bezerra estava nos falando. Bezerra estava nos contando da remada descendo o Rio Tietê, né? Lá perto da cidade de Aembi. Vamos lá, Bezerra, estabilizando a sua internet. Vamos que vamos. Vamos. Acontece, né? Vamos lá. Marina está lá do ladinho dele também. Acontece, né, gente? Sim mesmo. Vamos lá, Bezerra. Isso aí. Estou imaginando que a que a Marcia está me pedindo para salvar até aqui. Marcinha, como é que eu faço para salvar? Não vai encerrar, não, né? O Zigue está dizendo que eu fiz uma pausa para o toalete. Fogo. Essa é a nossa audiência, viu? Só ajuda. Vamos lá, Bezerra. A mesma coisa. Você vai me mandar de novo um pedido para participar, tá bom? Vamos torcer para funcionar, né? Quem tem usado, né, gente? A internet para dar aula, para trabalhar, para fazer live, para dar aula à distância, tem sofrido com essas flotações de internet, né? Mas acontece. Bom, de toda forma, nós estamos aqui no Papo e Movimento. Estamos entrevistando o nosso queridíssimo professor Bezerra, né? Olha ele aqui de novo. É o nosso querido professor Bezerra que está falando um pouquinho com a gente sobre eventos esportivos. Muito bem, já estou aceitando o Bezerra novamente. Já, já ele aparece. Ele está voltando. Bezerra, o Zigue falou que você fez uma pausa para o toalete, foi isso? Foi, Carol. Foi uma pausa estratégica. É a idade, né, Carol? Acontece, né, professor? Você estava falando para a gente da descida do Tietê, vocês estavam em Anhembi. Da descida do Tietê. E o perrengue foi o seguinte, a gente faltava um quilômetro para chegar na cidade de Anhembi, a gente olhava lá, todo mundo a bandinha esperando a gente, todo mundo na ponte, quando entrou um vento, Carol, mas foi um vento inacreditável, porque o Tietê lá é largo. E aí quase todos os caiaques começaram a virar, e aí eu estava numa lancha, corre para um barco, desvira, corre no outro, desvira. Era um barco de duas, de quatro pessoas, ajudava todo mundo. A própria lancha lá, aquele barco enorme que estava nos ajudando, não conseguia atracar. Foi uma aventura loucura, mas no fim, todo mundo conseguiu nos caiaques, e nós chegamos na cidade abraçados carinhosamente pelo prefeito de Anhembi, mas foi um susto incrível todos aqueles barcos virando, foi uma coisa incrível. E a gente... Quantos barcos eram? Quase 70 caiaques, Carol. Quase todos viraram. Porque era um barco, tinha um barco bem fininho, que a gente chama de barco de competição, barcos mais largos, enfim. Mas foi divertidíssimo, mas foi um perrengue complicado, viu? No fim, tudo deu certo, a maioria estava de coleção à vida, sabiam nadar, foi tudo certinho. Mas esse... Nós vamos fazer uma coisa, a gente vai encerrar esse tema perrengue, porque foi falar em perrengue, a internet deu pau. Isso. Então, acho que está bom de perrengue, hein, professor? Olha, se não infartou até agora, querido, eu acho que não infarta mais não com tanto perrengue, viu? É porque o evento é isso, né, Carol? A gente passa, quando você organiza um evento, você, às vezes, não dorme, né? Porque as coisas vão acontecendo e você vai ficando desesperado e você tem que resolver de um dia para o outro. Eu me lembro de uma competição na volta, uma competição enorme dentro da USP, que deu um vento enorme e arrancou todas as barracas e nós tivemos que arranjar de uma noite, de um dia para outro, um local para eles entregarem os kits, que era um evento de simplesmente 29 mil corredores, né? Eu não sei se você lembra daqueles eventos que aconteciam na USP, na Raia da Luz. Lembro, meu Deus. Enfim, é, gente, evento é perrengue, pelo jeito, né? As coisas eventuais acontecem. Exato, evento, as coisas eventuais acontecem. O Bezerra, ainda falando de evento, já caminhando aí para o nosso finalzinho aqui, se a gente pudesse conversar até meia-noite, né? Mas, é, caminhando aí para o nosso final, se, assim, se eu te pedisse uma, se você tivesse que começar hoje com evento esportivo, como você começaria, ou melhor, o que que você acha que foi grande diferencial na sua carreira com eventos esportivos? Carol, o que que fez diferença para você? Eu acho que, para mim, eu sempre busquei a diferenciação, não é? Porque existem vários eventos, hoje existem eventos fantásticos, o maior, a maior, o maior evento cultural da humanidade é o evento esportivo, não é? Que são os Jogos Olímpicos, não é? Então, eu acho que você, você buscar a criatividade, buscar o diferente, no meu caso, era isso, Eu não tinha, quando não dava para fazer eventos muito grandes, então a gente buscava o diferencial, não é? E esse diferencial era a minha busca, não é? E esse diferencial fez um outro evento bacana, viu, Carol? Vou falar rapidamente daquele do, quando a USP recebeu, recepcionou várias equipes de Jogos Olímpicos, de 2016, você lembra disso? Inesquecível, professor. Foi muito bacana, não é? E mais uma dificuldade, essa eu vou contar e falo, e aí eu paro, porque está dando azar, foi aquele que a gente começou, começou a organizar, era uma proposta, comitê um candidato dos Jogos Olímpicos, que era o local de treinamento pré-jogos. O CPUS se candidatou desde 2012, nos Jogos Olímpicos anteriores. E algumas, e várias equipes que fizeram treinar no CPUS, que treinou a França, a Itália, a China e a Rússia. E não é que, menos de um mês antes da França chegar, ocorre um atentado enorme na França. Eu não sei se vocês lembram daquele atentado de início, onde um veículo atravessou a praça e matou 87 pessoas. E foi na época que a França estava chegando, então toda a França e todos os franceses entraram em alerta, inclusive aqueles que treinaram o CPUS. Aí o serviço secreto francês foi falar conosco lá, temos que fechar o CPUS. Se você fecha o CPUS, quem vai ter um atentado sou eu. Não é? Então, pode fechar o CPUS. E aí, conversa vem, conversa vai, houve uma segurança muito grande e eu fiquei, todo o período que a França estava aqui, quase sem dormir, tenso. Foi muito tempo. Mas foi fantástico eles treinando aqui. Eu queria registrar esse evento, foi um dos maiores eventos do CPUS. Foi a recepção a algumas delegações que vieram treinar atletismo, Remy e Canoagem aqui na Raia da USP. Foi muito legal. Nós temos parte a USP lançou um programa, que era a Universidade de São Paulo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. E os jogos aconteceram e foram um sucesso. Muito bacana. E foi tudo de lindo. Muito bom. Bezerra, então, para quem está começando, os estudantes, enfim, quem está começando com eventos esportivos, se você tivesse que definir o que é processo criativo para evento esportivo numa palavra ou numa frase, você consegue? Eu acho que o processo criativo é a curiosidade. Ser curioso é muito importante. Então, quando você vai andando na rua, seja curioso no que você tem. Aí a criatividade vem mais fácil. E hoje, a área de marketing esportivo, a área de evento esportivo está inserida no gestor esportivo. Hoje, ser gestor esportivo é uma profissão. Ser administrador esportivo é uma profissão. na Escola de Educação Física da USP, existe o curso de gestão esportiva. Então, eu acho que se você me pedir um nome, eu chamaria de curiosidade para você pensar além do que você vê. E para pensar, não desrespeitando os eventos. Está caindo de novo, Carol. Vamos lá. Estamos encerrando já. Não, não caiu não. Estamos encerrando. Então, é isso. Então, eu acho que eu defini como curiosidade, mas todo evento tem que ser bem cuidado, muito bem planejado. Eu acho que curiosidade e bom planejamento são essenciais para o sucesso do evento. Eu vou juntar uma coisa com você. Curiosidade, bom planejamento e bastante trabalho, né, professor? Bastante responsabilidade, afinco. Eu acho que aí é receita para a coisa dar certo mesmo. Né? Thomas Edison dizia, né, 10% de inspiração e 90% de transpiração. Mesmo para a gente que é mesmo para a gente que é da área de esporte e educação física, né? É transpiração para caramba, né, professor? Tem que ter, né? Perfeito. É isso mesmo. Ô, Bezerra, e agora para fechar, já que a gente falou da nossa queridíssima volta da USP, apesar da situação da pandemia, em 57 anos, a USP, a volta da USP, mais uma vez, vai no processo da criatividade aí, a criatividade em evento esportivo, a gente cogitou de não fazer, mas aí vem o amor pela volta, né? E vem também a criatividade para a gente lidar com essa situação toda e manter a nossa volta da USP. Ô, Bezerra, então, vai ter volta esse ano? Convido o pessoal, vai. Olha, Carol, as quatro cavaleiras, né, Patrícia, as professoras Vera, a Patrícia, a Tatiane e a Suzana são responsáveis por insistirem tanto na volta da USP, entusiasmaram tanto que a gente, que nós todos, principalmente elas, abraçamos a causa da volta da USP. Vai ter volta da USP sim, também no terceiro final de semana de outubro, dia 18 de outubro, não é? Vai ser uma volta virtual, onde as pessoas irão correr virtualmente o 10, 5 ou caminhar 3 quilômetros, aí basta registrar no seu aplicativo de celular, no seu relógio, tirar uma foto, né? Porque vai ser uma volta que tem tudo a ver com a questão da participação, da confiança, não tem nada de possível ser feito. E também nós vamos colaborar com o USP em vida, né, que é um grande programa que a universidade tem de propostas de atacar o coronavírus com o COVID-19, não é? Então vai ser muito legal. Entrem no site do CPUSP, vejam lá a volta da USP, 57ª volta da USP, volta virtual desse ano, vão ter lives, vão ter aulas, vão ter aquecimento com os nossos professores, vai ser fantástico. Que bacana. Então, gente, a volta número 57, a volta em 2020, vai acontecer. De forma virtual, mas nós estaremos todos juntos. Teremos lives de atividade física, teremos a sua participação, né, encaminhada ou corrida, feita ainda aqui dentro de casa registrada, o dinheiro das inscrições vão ser revertidos para o programa USP Mais Vida, que está tocando essas questões de pesquisa e de manutenção sobre, durante a pandemia, tá bom? Então, participem, a volta está aí, não é uma pandemiazinha, nossa, que medo falar isso, né? Mas não é, nem a pandemia há de parar a nossa volta da USP, porque ela é feita com muito amor e carinho. Ainda que dentro de casa estaremos todos juntos. Né, Bezerra? Com certeza, Carol. É isso aí. Professor, foi um prazer conversar com você por aqui. Tenho certeza que a gente deixou a noite de muita gente mais alegre, mais leve. A minha e a sua, eu tenho certeza também. Obrigadão por tudo que você já fez pelo CP, por tudo que ainda vai fazer, né? Enfim, continue sendo esse cara bacana que a gente tanto gosta, viu? Obrigado por participar do nosso quadro aqui. Carol, eu que agradeço você, agradeço todos que nos assistiram, e a gente sempre acaba errando, às vezes falando no primeira pessoa do singular, nós temos que falar na primeira pessoa do plural, não é? Porque quando você faz um evento, não sou eu, somos nós que fazemos o evento, né? Então, muita gente que está nos vendo aí, que não nos viu hoje, mas estava junto nos eventos esportivos, Cláudio, a minha esposa, a Marina, meus filhos, colaboraram muito nos eventos, não é? Então, muita Patrícia Sacai na volta da USP, enfim, são várias pessoas que compõem essa questão de realizar eventos esportivos, né? E sem eles, a gente não poderia fazer nada. Então, somos nós que agradecemos a nós mesmos, não é? Com certeza, com certeza. Pessoal da nossa audiência, um beijo, obrigado pela participação, pelos comentários, pelas gracinhas, pelas lembranças, pelo carinho partilhado comigo e com o Bezerra por aqui, equipe e equipe, né? É evento esportivo, equipe e equipe. Então, obrigado por você que assistiu, para você assistir e gostou, esse vídeo vai ficar registrado tanto no IGTV, do Instagram do CP, CP O Super Oficial, como no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. Você assistiu, quer ver de novo? Vai lá. Você assistiu, lembrou de alguém muito bacana que gostaria de ter participado e não participou? Indica, manda o link, tá bom? Vai ficar lá para vocês. Pessoal, Bezerra, audiência, todo mundo, pessoal do site, obrigado, pessoal da diretoria, obrigado também. Wellington, nossos queridos amigos, colegas, funcionários, todos, gente, muito obrigado pela participação, a gente se vê no próximo Papo em Movimento todas as quartas-feiras, deixando o seu fim de tarde, o seu começo de noite mais movimentado. Um beijo a todos, em pé. Obrigado, Papo em Movimento, obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.